Estamos hoje aqui em Chique Chique, aqui no noroeste da Bahia. Ali está o Rio São Francisco e aqui está o canal de mais de 48 quilômetros de extensão que vai permitir a perenização de toda essa área. Inicialmente 16 mil hectares está sendo dada a funcionalidade e agora, nesse segundo semestre de 2021, nós estaremos também necessitando mais 30 mil hectares. O Baixir Direção é um sonho para o nosso território. Vai mudar a vida, não só nossa como concessionário, mas com toda a comunidade em volta. Vai trazer mão de obra, nós vamos produzir mais alimento para ajudar os nossos irmãos brasileiros a se alimentar. São terras extremamente férteis, isso aqui é praticamente o coração dos semiáridos da Bahia que vão ser transformadas em breve e vão se transformar nesse oásis que todos nós esperamos da produção de grãos, de frutas. Esse projeto vai beneficiar diretamente mais de 180 mil pessoas que terão emprego e renda para desenvolver toda essa região. Esse projeto parou no tempo e no espaço, sem funcionalidade, sem serventia. E esses problemas foram enfrentados e equacionados pelo governo do presidente Bolsonaro. Uma demonstração do nosso compromisso de não deixar obras paralisadas, de investir em quem realmente precisa da atividade do governo federal.